Ove Mente Escuta o coração Que segue em contramão Rasgado pelo luar Prende Agarra aquela estrela De todas a mais bela Para nos iluminar Vem Liberta o meu castigo Segue o destino Quero te amar Traz de volta Aquele brilho Que ilumina O nosso olhar Amar Estende a tua mão Pintada de paixão Para me conquistar Sentados No trono da emoção E unindo o coração Iremos Iremos amar Esperando Esperando Traz de volta Aquele brilho Que ilumina Que ilumina O nosso olhar Fai Fai Aquele brilho Aquele brilho Aquele brilho Aquele brilho Obrigado.